Perda do Silvio, que lição que ele te ensinou, Joaquim? Ah, existiu um Joaquim antes do Silvio Santos e um Joaquim depois do Silvio Santos. A honestidade, falar a verdade, isso ele me ensinou. E por que que o seu cargo era um cargo de extrema... Tanto é que o Joaquim, ele não é funcionário do SBT. O Joaquim, ele é funcionário da presidência. O Joaquim é funcionário da presidência. Por que que o seu cargo era um cargo de confiança? E por que ele confiou em você? O que mais o Silvio preservou na vida, e o que ele mais tinha medo, porque ele sofreu uma cirurgia, cordas vocálicas, no passado, ele sempre falava que ele ia encerrar a carreira dele, a garganta dele ia encerrar a carreira dele. Ele não ia gravar muitos anos, porque ele ia ficar sem voz. E quando eu vim pra cá, eu mexi no som. Tinha uma equipe boa, e começando a mexer no som do Silvio, e cumpri a missão, graças a Deus. Você também cuidava dele? Você era a única pessoa que tinha a liberdade de falar pra ele que ele deveria ir ao médico, porque eles não estavam ouvindo bem? Ah, sim. Eu falei muitas vezes, eu comecei com o Silvio. Ele me dava conselho sobre família. Ele falava da família dele, ele contava piada, tinha dia que contava piada, ele contava história do passado. Qual foi o acordo que você fez com ele? Que você teria que ficar com ele até? Em 1998, eu ia sair do SBT, aí ele falou, fica. Ele falou, eu fiz pra você ir pro Portioli, que é seu amigo, então, promete pra mim o seguinte, você fica comigo até o último dia da minha vida, no palco. Você promete? Falei, por senhor, eu faço. E ficou. E fiquei. Eu falei, você é triste, mas, ontem foi uma missão cumprida. Tchau. Tchau. Que Deus abençoa, se o santo receba ele em sua casa. Amém. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Pode ir lá, Joaquim, com o pessoal lá. Obrigado. Desculpa mais uma vez. Estar aqui hoje foi uma forma de de agradecer e dar voz a tanta gente que teve a sua vida tocada por Silvio Santos. Pessoas que estão diante das câmeras e pessoas que trabalham para colocar a emissora no ar. Eu queria mandar os meus mais profundos sentimentos a toda a família Bravanel. Que o tempo conforte o coração de vocês. Que Deus conforte o coração de vocês também. Agradecer ao carinho do público brasileiro. Ao Silvio, a todos esse tempo, ao dia de hoje. E agradecer a você que faz do SBT a sua emissora favorita. Muito obrigado. A seguir, agora o Brasil inteiro vai ver um documentário inédito do Silvio Santos. Um documentário muito bem feito que nunca passou na televisão e você vai ver agora pela primeira vez. Eu também vou assistir. mas antes vai aqui a nossa última homenagem ao patrão a você, Silvio. Obrigado, gente. Será mesmo que hoje é dia de sorrir e cantar? Sim. Hoje é domingo dia de Silvio Santos na TV O ritmo de festa que contagiou a vida de milhões de brasileiros por décadas e mais décadas Um sorriso Um carisma único Um ícone A cada programa Aquele jeito Silvio Santos de se comunicar A alegria que era a cara do povo Uma vida simples que inspirou tanta gente O camelô que construiu um império Um sonhador que alcançou o tão desejado lugar ao sol Neste auditório eu sou plateia Silvio Santos foi e continuará sendo simplesmente o maior nome da TV brasileira de todos os tempos Quem quer? Quem quer dinheiro? Olha só Um homem de personalidade que seguia sua intuição em cada uma das suas decisões A melhor coisa da vida é amar ao próximo como a ti mesmo Aquele jeito Aquele trabalhador que ficava horas e mais horas fazendo o que mais gostava Um pai de família que aproveitava os tempos de descanso ao lado de quem mais amava Silvio conquistou tudo fama dinheiro a sua própria emissora de TV e principalmente o carinho de quem o acompanhou ao longo do tempo era amado por todos e sabia disso Ele fazia do palco uma extensão da sua casa Consagrou artistas lançou talentos realizou sonhos Uma generosidade ímpar de quem sabia o poder que tinha nas mãos Silvio foi o piro que fala o patrão pra gente será sempre o rei Ele estava afastado dos holofotes nos últimos anos curtindo a vida mas nunca saiu de cena nos nossos corações Estamos órfãos sim mas seu legado nunca será esquecido Afinal todos os brasileiros vão carregar um pouco do Silvio Santos no dia a dia Seja pela voz marcante Mais um programa alegre divertido Aquele gestual único A risada gostosa Pera Pera Naquele jeito irreverente de fazer um comentário Dore duas e levantou Levantou aquela que diz que sabe e não sabe nada Ou até mesmo na dedicação em algo que tanto ama Será que este nosso convidado vai falar verdade da primeira a última pergunta? Silvio Você vai fazer muita falta Muita falta mesmo Uma nova era na TV começa agora sem a nossa maior referência Mas o show tem que continuar Com pompons nas mãos e suas colegas de trabalho prontas para se divertir Vamos honrar o que o maior mestre nos ensinou Enxugamos as lágrimas e seguimos em frente com muita saudade Como ele mesmo dizia do mundo do mundo do mundo não se leva a nada Vamos sorrir e cantar hoje amanhã e sempre o que o maior